Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um pra coluna na caixinha do correio e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo aquilo que eu recebi durante o mês de março. Caso vocês escutem uma música de fundo, meu irmão é guitarrista e ele está estudando, então se vocês ouvirem algo de fundo é isso, ele está estudando. Eu recebi bastante coisa do grupo editorial Record, é por aí que eu vou começar mostrando pra vocês. O primeiro livro, na verdade, eu não tenho mais aqui porque eu recebi, fiz promoção na fanpage do blog e já enviei o livro, então eu não tenho mais ele pra mostrar pra vocês. Mas foi o livro O Sétimo Filho, que é uma edição especial da Bertré Brasil, que reúne os dois primeiros volumes da série As Aventuras do Caça-Feitiço. Foi lançado o filme agora, que se eu não me engano tem o mesmo nome, O Sétimo Filho, e ele é uma adaptação, então, desses dois primeiros volumes da série. Por conta disso, a Bertré Brasil, então, lançou a edição especial e juntou os dois livros num volume só. Outro livro que eu recebi é um lançamento da editora Veros e que está sendo sorteado na promoção de Top Comentarista lá no blog, e foi o livro The Pointless Book. Ele é um desses livros interativos, então ele tem várias atividades pra você fazer, eu dei uma olhada aqui, uma folheada, ele tem várias coisas legais, por exemplo aqui, desenhe pra onde você gostaria de ir, para o passado ou o futuro, e o espaço pra você desenhar. Então tem várias coisas, por exemplo, coma algumas bolachas salgadas, quantas você consegue enfiar na boca ao mesmo tempo? Em quanto tempo você consegue comer uma bolacha? Então tem vários desafios também, que são bem sem noção, como o próprio livro indica, mas ainda assim ele parece ser bem divertido. O outro livro que eu recebi foi o meu pedido pra editora Record, e foi o livro A Fazenda, do Tom Rob Smith. Eu já li o livro, já postei resenha dele no blog, os detalhes do que eu achei da leitura eu vou deixar pra falar no meu vídeo de leituras no mês. Mas aqui o resumo da história é que o Daniel recebe uma ligação do pai, dizendo que a mãe dele está doente, que ela está fazendo acusações, que ela está vendo crimes que não aconteceram, e que ela está então num estado um tanto quanto preocupante. E se ele não pode ir então pra Suécia, que é onde eles estão morando, pra dar um auxílio nesse momento difícil que a mãe está enfrentando. Ele está a caminho do aeroporto, ele recebe uma ligação da mãe, dizendo que tudo que o pai dele falou pra ele é mentira, que ela tem provas, que ela não está doida, que um crime aconteceu, e que o pior de tudo, o pai dele está envolvido. Nessa então o Daniel se vê em meio a uma situação tanto quanto complicada, que ele nunca imaginou viver, e então são os pais um contra o outro, e ele sem saber quem é que está falando a verdade. Eu falei então, não vou dar detalhes do que eu achei, mas o que eu adianto é que eu gostei da leitura, mas ainda assim eu acho que ela deixou um pouco a desejar com relação à minha expectativa quanto a ela. Não que seja um livro falho, sei lá, eu só esperava talvez um pouco mais dele. Outro livro que eu recebi também foi enviado pra todos os parceiros, e é outro lançamento da editora Veros, e foi o livro Garota Online. Eu fiquei curiosa quando eu vi que o livro ia ser lançado, e então fiquei feliz por ter recebido, já fiz a leitura, ainda não postei a resenha no blog, a resenha vai ao ar essa semana, e eu também vou deixar falar das minhas impressões mais aprofundadas no vídeo de leituras do mês. Ele vai contar a história da Penny, que é uma blogueira anônima, ela é uma adolescente de 15 anos, que não consegue se sentir confortável sendo quem ela é, porque ela sente que ela não é aceita pelos outros, ela é completamente desastrada, e enfim, ela sente que ela não é aceita pelos outros adolescentes, que a única pessoa que realmente a compreende é o melhor amigo dela. Então ela resolve criar um blog anônimo, onde ela pode ser completamente sincera, abrir o coração dela, falar tudo o que ela pensa, as coisas que ela vive, enfim. Então quando os pais dela recebem uma proposta de trabalho pra ir em Nova York, e ela vai pra lá pra passar só alguns dias, a vida dela muda por completo, porque aí ela também conhece um garoto, e vai trazer pra vida dela sentimentos que até então ela desconhecia. Não tem como eu falar muito mais da história além disso, porque senão eu posso acabar dando spoilers, a história não é, assim, super complexa. Ainda assim, foi uma leitura bem gostosa, bem divertida, acho que atende aquilo que o livro propõe, que é ser um livro leve e divertido, um bom entretenimento, e depois eu falo então dele com mais detalhes. O livro que eu recebi foi pela Galera Record, e foi o lançamento do David Levitan, Dois Garotos Se Beijando, que eu também já li, já postei resenha no blog, e ele vai trazer então, na verdade aqui, várias histórias. O centro dela são dois garotos que querem quebrar um record, que é o recorde do beijo mais longo. Eles querem fazer isso então principalmente por serem dois garotos fazendo isso. O primeiro recorde foi feito por um casal heterossexual, e eles querem mostrar que eles também podem fazer isso, que eles também têm o mesmo direito que o outro casal de fazer isso. E então, esse ato, essa tentativa de quebrar o recorde, é na verdade um protesto, é um grito, um pedido de por favor nos reconheçam. Ao mesmo tempo, nós temos várias outras situações, de vários outros garotos homossexuais sendo narradas. Como os outros livros que eu já li, eu vou deixar para dar mais detalhes no meu vídeo de leituras do mês. Ainda assim, o que eu digo para vocês é que esse livro me emocionou demais. Eu acho que o David Levitan tem um poder surpreendente de conseguir tocar nos meus sentimentos, se enfiar lá naqueles lugares em que ele consegue mais me emocionar. E enfim, ele é incrível. Eu cada vez mais, eu me encanto mais pelo David Levitan, e esse livro foi mais uma prova disso. Foi realmente uma leitura sensacional. O outro livro que eu recebi, também em parceria com a Galera Record, foi um livro um pouco diferente que eu resolvi pedir esse mês, e foi Blackout, que é um livro infantil. Aqui, a história é bem simples, né? Afinal, é um livro infantil. E numa noite em que as luzes da cidade toda se vão por instantes, então tem um Blackout geral ali na cidade, as famílias se vêm procurando alternativas para as atividades dela, né? E nós vamos aqui acompanhar, na verdade, uma família em específico, no qual você tem um garoto que estava tentando... que estava tentando fazer outras atividades com os membros da própria família, e cada um estava ali imerso na sua própria atividade, na sua própria individualidade. e a partir do instante, então, que acontece o Blackout, todos eles se veem obrigados a abandonarem suas atividades porque elas não são possíveis sem luz, sem energia, eles têm que descobrir uma outra maneira de estarem todos juntos. E foi uma leitura de uma delicinha. O livro é bem rapidinho, eu li acho que em menos de 10 minutos, mas o que é legal daqui são analisar as ilustrações. O livro é lindamente ilustrado, todas elas contribuem muito bem para a história, e foi uma experiência que eu gostei bastante, então, acaba pedindo um livro infantil. Com a editora Arqueiro, eu recebi o thriller lançamento deles, que é O Voo da Libélula, do Michel Bussi. Na verdade, eu não sei pronunciar o nome do autor, porque ele é francês e, enfim, eu não faço ideia de como eu pronuncia. O livro vai ser adaptado para os cinemas, e eu já estou extremamente ansiosa para assistir a adaptação, porque eu amei esse livro, foi praticamente impossível me desgrudar dele. Para quem gosta de thrillers, não deixem de ler, é um livro viciante, realmente. Ele traz aqui na história um acidente aéreo que aconteceu em 1980 e que não deixou nenhum sobrevivente, a não ser uma recém-nascida, que foi jogada para fora do avião e que milagrosamente sobreviveu. Acontece é que não há certeza da identidade da garota. Ela havia duas recém-nascidas no avião com a mesma idade, praticamente. Elas tinham apenas três dias de diferença. E essa recém-nascida poderia ser qualquer uma delas. Como os pais morreram no acidente de avião, a família das duas garotas, então representadas pelos avós, começam a disputar a guarda dela e, na verdade, vão até a justiça para brigar, para decidir quem de fato é a menina. E isso tudo acontece em 1980, o caso vai a julgamento, uma das famílias acaba ganhando. O livro começa a ser contado 18 anos depois, então em 1998. Quando o detetive contratado por uma das famílias, resolve deixar as anotações dele durante a investigação dos 18 anos para que a pessoa que vai receber esse livro, que no caso é a menina, possa talvez tirar outras conclusões, enfim. A questão é que esse detetive tinha um contrato que quando a menina completasse 18 anos, a investigação se encerraria. Como ele não conseguiu solucionar, ele resolve se matar. Quando ele está prestes a fazer isso, cinco minutos antes da meia-noite, ele olha para o jornal do dia seguinte ao acidente e ele vê, então, algo ali que faz com que ele solucione o caso. Três dias depois, esse detetive é assassinado e o irmão da menina, que acabou recebendo o caderno de anotações do detetive depois que a menina leu, começa a ter que correr contra o tempo para conseguir decifrar todo o mistério, porque a própria menina desaparece depois disso. Como eu falei, é um livro totalmente eletrizante, vou deixar para dar mais detalhes depois, mas eu não consegui parar enquanto eu não terminei. Foi uma leitura incrível que eu recomendo muito para vocês. Em parceria com a editora Companhia das Letras, eu solicitei um livro que eu também estava muito ansiosa para ler há muito tempo e que foi Reparação, do Ian McEwan, o livro que deu origem ao filme Desejo e Reparação. Eu assistia o filme anos atrás e desde então eu fiquei curiosa para ler o livro e só agora eu pude fazer isso. Já postei minhas impressões sobre ele lá no blog, falei tanto sobre o livro quanto o filme e também foi um livro sensacional, uma das minhas melhores leituras até então, não só acho que desse ano, mas da vida, entrou lá para a lista dos favoritos ever. Ele vai contar aqui então a história da Brian E. Talies, que é uma garota que em 1935, ela olha pela janela e ela vê uma cena um tanto quanto dúbia entre a irmã dela e o filho da empregada ali da casa. e a partir do instante em que ela interpreta aquela situação errada, ela passa a interpretar várias outras situações decorrentes daquele dia de uma outra maneira que culminam com um fato que altera a vida dos três. Não dá para eu dar mais detalhes do que isso, porque senão eu caio num spoiler e a história é incrível. A maneira de como o autor escreveu, enfim, eu não vou dar muitos detalhes aqui para deixar para falar no vídeo de leituras do mês, mas é um livro incrível e o filme foi muito fiel a ele. Então ele fez bastante jus à obra, eu indico bastante para vocês. Com a Editora Novo Conceito, eu recebi três livros. Um deles foi o A Mais Pura Verdade, que eu já havia começado a ler mês passado, até postei minhas primeiras impressões aqui para vocês. E agora eu pude finalmente terminar então a história do Mark, que é um garotinho de 12 anos, que foge de casa para realizar o sonho dele, que é o escalar uma montanha, e ele foge de casa com um cachorrinho de estimação dele. E ele faz isso porque ele está doente. Acho que as minhas impressões aqui se repetiram, continuaram, na verdade, tudo aquilo que eu já havia sentido inicialmente na leitura continuou repercutindo no restante dela. E eu gostei bastante de como o autor finalizou a história. Foi uma leitura leve, ao mesmo tempo tocante. Enfim, foi um livro bem gostoso e que ao mesmo tempo passou uma mensagem também bem bonita. Os próximos dois livros que eu recebi em parceria com a Estitura Novo Conceito também estão sendo sorteados no blog e na promoção de top comentarista desse mês. O primeiro deles foi Fingindo, a mesma série Perdendo-me, da Cora Cormac. Até onde eu entendi, esse aqui vai contar a história de um personagem que aparece no primeiro livro. Então não é uma continuação direta do primeiro livro. Ele se situa no mesmo universo, mas contando a história de um personagem diferente. O outro livro é um livro nacional, O Encantador de Flechas, do Renan Carvalho. E ele vai contar a história ali de uma cidade que vive em meio à ignorância. Na verdade, tem um governo ditatorial completamente opressivo e que mantém os habitantes ali distantes do conhecimento da ciência. Sendo que esses cientistas, digamos assim, esses que defendem o estudo da ciência e tal são chamados pejorativamente de magos e eles é que são perseguidos por esse governo. Até onde eu entendi aqui, o protagonista vai ter que lutar contra esse governo, vai se envolver aqui com a magia, com a ciência. Por fim, o último livro que eu vou mostrar pra vocês foi um presente que eu ganhei e foi o presente do meu grande amor, que por um acaso eu também ganhei do meu grande amor. Então foi um presente que meu namorado me deu e eu tava muito ansiosa por esse livro. Não sei quando eu vou conseguir fazer a leitura, infelizmente, mas eu quero ver se eu rompo aí alguns lugares da minha fila de leituras pra poder ler logo. Ele é um livro que vai trazer 12 contos diferentes, todos sobre o Natal, e cada um de um autor diferente. Entre eles aqui nós temos nomes como Gail Forman, Stephanie Perkins, que inclusive é organizadora, e David Levitan, que vocês já sabem, eu tenho um amor gigantesco pelos livros dele. Então é um livro que eu tô bem curiosa pra ler desde que foi lançado, e eu fiquei muito feliz de ter ganhado. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus